Seja bem-vindo, invocados, a mais uma edição do Top 5. Vamos explodir o like, irmão. Assim motiva a ter mais e mais vídeos de Warface. Sem mais embromejo, vamos para os mitos. Oh, meu Deus. I'm at the gate, there behind me, oh, God, it's too late. I've got to get out of here before it's too late. Segura esse eliminador aí. Combo, combo, combo DHS. Caralho, véi. Não, não, não. Andi, am I hoping you can live without? I built you up, you let me down. So I'm begging you to make a sound. I'm a dead brain, to make you see. It's more than just words, I need you. Galera, nesse vídeo não vai ter salves. Está muito complicado assim essa semana. Mas no próximo vídeo eu garanto que vai ter salve aí pra todo mundo. Então, valeu, falou, desculpa aí a todos. E até a próxima. Fui. Tamo junto, invocados.